Chama no piseiro e vem curtir que é porro mais ao vivo, velho A vaquejada tá rolando e os paredão tocando E as minas tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 Com a butina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas tão lá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão 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 A maquejada tá rolando e os paredão tocando E as mina tão descendo e os cabra tudo olhando Desce do cavalo, percunte no paredão Com a botina de couro, com a caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as mina tão lá no chão Desce do cavalo, percunte no paredão Desce do cavalo, percunte no paredão Desce do cavalo, percunte no paredão Chama que é forró, mas o piseiro é o patrão Arrisca e vem Desce do cavalo, percunte no paredão